Música 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 Tudo bem? Vamos conversar aqui rapidinho, estou dirigindo, aliás estou no carro E eu quero falar com vocês sobre o sorteio que vai ter essa semana ou semana que vem, ainda não sei Porque tem que deixar um tempinho, né? O post que eu escolhi nas comunidades, né? Vocês viram que eu falei lá nas comunidades do Youtube, aqui do Youtube Porque o sorteio vai ser aqui no Youtube E aqui eu coloquei nas comunidades, eu coloquei três posts E aí eu vou escolher um desses posts pra gente poder estar sorteando, tá bom? Eu coloquei pouquinho post, né? Pra vocês poderem, todo mundo participar Se colocassem muito, vocês iam ficar muito confusas E vamos lá, como é que vai ser esse sorteio? Já falei, aqui no Youtube, não vai ser no Instagram, vai ser aqui no Youtube Porque seriam sorteios de 15 mil inscritos, certo? Certo, já estamos chegando pra 20 Então estamos atrasadas com esse sorteio Mas, não vai ser no Instagram Tem muitas meninas que não tem Instagram, né? E como é os 15 mil do Youtube Como é os 15 mil do Youtube e não do Instagram O sorteio vai ser aqui, tá bom? Gente do céu, vocês viram que eu tava no carro, né? Era dia ainda, agora já é noite E eu não consegui terminar de gravar o vídeo Olha como eu tô com um cara bagaçada Eu fiquei o dia todo na rua Porque as meninas foram fazer o cabelo, gente Sem ordo Eu vou tirar uma foto pra ver como é que elas estão, ó Com o cabelo arrumado Por isso que eu não voltei aqui E por isso que o vídeo tá caindo agora Praticamente ao vivo Então, vamos continuar Só um resumão aqui rápido Do que vai ser o nosso sorteio, tá? A foto que será sorteada vai ser essa, tá? Eu escolhi ela porque até agora É a foto mais comentada e com mais curtida Depois que eu anunciei o sorteio Então, vai ser por essa foto que eu vou sortear Tá bom? Fazer o nosso sorteio de 15 mil inscritos, tá bom? Outra coisa Continuem Continuem comentando muito Porque é por comentários e curtidas Como curtida pra curtir uma vez só Então, comentem quanto vocês quiserem Porque quanto mais comentários Mais chances vocês têm de ganhar Então, comentem bastante Quantas vezes vocês quiserem Pode ser hashtag Pode ser qualquer outra coisa Um emoji que seja Porque aí o sistema vai puxar O comentário de vocês Nomezinho de vocês, tá? A data do sorteio Ainda não temos uma data Eu tava querendo esperar passar essa pandemia Mas eu tô vendo que não vai passar nunca, né? Então, eu vou ver se eu consigo até Semana que vem Tá fazendo esse sorteio, tá? Pra vocês Mais óbvio que eu vou tá vindo aqui no YouTube Avisar pra vocês como é que Quando é que vai ser Antes do sorteio Eu acredito que um dia antes Ou dois dias antes, não sei Eu vou tá fazendo um vídeo Mostrando os produtinhos Que nós vamos sortear, tá? Mas o sorteio vai acontecer Então, comentem muito Aproveita que não tem muita gente lá E comentem bastante, tá bom? Temos aí quase 20 mil pessoas aqui no YouTube Ok? Legal? Maravilhoso Mas óbvio e natural, né? Que não são todos que participam Que interagem aqui no canal Igual vocês Entendeu? Então, a maior prova que eu vou ter De pessoas fiéis aqui É aqui na comunidade, tá? Então, por isso que eu vim fazer aqui Porque tem meninas que sempre vem aqui Sempre comenta Sempre deixa like Então eu tenho que ser justa Com vocês Que estão sempre aqui comigo Sempre interagindo Conversando comigo Respondendo tudo que eu posto Deixando o coração Deixando mensajinhas lindas É pra vocês esse sorteio, tá? Ok, temos bastante gente aqui no YouTube Mas obviamente Naturalmente Que não é todo mundo Que assiste mesmo Que tá sempre presente Como vocês sempre estão Então, sendo justa com vocês O nosso sorteio vai ser aqui Pelos comentários da Gratitude Que vai ser sucesso Que vai ganhar realmente Vocês que realmente merecem Que estão sempre aqui comigo Sempre comentando Sempre interagindo Sempre felizes Vindo botando pra cima É vocês que eu quero que ganhem Então é isso, meu amor Desculpa, demora Eu vou acostar o vídeo Mas é porque eu fiquei o dia Com esses cabelos hoje Tá todo mundo com os cabelos Tudo durinhos aqui Olha aqui Ai, ai, eu sou uma índia Hã? Saí o dia com elas no salão E eu não conseguia gravar nada Por causa do barulho Do secador Um monte de coisa, né? A gente não tava em casa Mas é isso, tá? Eu sou o resumo do sorteio mesmo Lembrando que o sorteio Não é no Instagram Mais uma vez, tá? Você que é do Instagram Não é no Instagram É aqui no YouTube Pro pessoal do YouTube Tá bom? Aqui nas comunidades Com aquela fotinha Que eu mostrei pra vocês Tá, meu amor? Um beijo desse coração A gente se encontra amanhã Amanhã tem vídeo De aberturas de caixa da Avon Então eu te espero Beijo e até lá